Oi gente, tudo bem com vocês? Tô começando mais um vídeo aqui no canal, mas antes de ir pro vídeo, passei aqui pra dar um super recadinho pra vocês, tá? É de uma loja maravilhosa, onde eu efetuei uma compra, né? Eu comprei um lindo colar que tá passando aqui em cima, com tema de batedeira e fuê. É ótimo pra você dar de presente pra aquela pessoa que ama cozinhar, que ama a área da gastronomia, né? Confeitaria. E não tem só desses temas, gente. Tem outros temas também de pingente. Tem colar, tem pulseira, pingente. Tem brinco e com outros temas, tá? Pingente. Corre lá pro link, ó. Vou deixar o link aí embaixo na descrição do vídeo, do Instagram deles, do Facebook e da lojinha deles, tá? E você pode tá comprando no WhatsApp. O WhatsApp você pode tá pegando no Instagram deles, tá bom? Eles entregam no prazo. Vem do jeitinho que tá na foto aí. O nome da loja é Amo Plush. Vem do jeitinho que tá na foto. Eu fiquei muito feliz com a compra. Não me arrependi. Tem ótimos preços, tá? São muitos atenciosos. Me atenderam super bem. E eu indico muito essa loja, tá bom, gente? Então comprem lá. Não perca tempo, tá? Compre já lá. Então tá aí no link, ó, na descrição, tá? E aí chega até antes do prazo, viu, gente? Muito bom. Boas compras pra vocês. Então, bora pro vídeo. Gente, tá começando mais um vídeo aqui no canal, tá? O vídeo de hoje, gente, eu vou ensinar pra vocês como que eu limpo o meu fogão. Olha como que ele tá. Ele tá bem encardidinho, gente. Vou ensinar como que eu limpo, como que eu tiro aquelas manchas do fogão, aquelas manchas indesejadas, né, do fogão de nox, que fica. Vou ensinar como é super fácil, tá? Ó, deixa seu like se gostar do vídeo, tá bom? Compartilha com seus amigos. Se inscreve no canal que eu quero essa barrinha vermelha. Não é cobrado nada por isso. E ativa o sininho pra você receber notificação de vídeos no meu canal, tá, gente? É, então, eu vou mostrar pra vocês agora como é que eu, o que que eu uso pra deixar meu fogão brilhando e tirar as manchas, tá? Bom, gente, eu voltei. Tô aqui com o ingrediente que é pasta de dente, gente. Isso mesmo que você viu, pasta de dente. E eu tô usando essa marca, não tô ganhando nada pra estar mostrando essa marca, mas é a marca que você tiver aí, tá? Não é uma marca específica, tá bom? Então, vou mostrar agora pra vocês como é que a gente usa esse produtinho pra tirar aquela mancha desejável do nosso fogão de nox, tá? Então, vou posicionar a câmera aqui, tá, gente? Já volto. É, agora eu não vou aparecer no vídeo, tá? Vocês estão vendo meu fogão sujo. Ó, a grade, a grade é que vocês lavam do jeito que vocês lavam sempre, passando o sabão, tá? Esse aqui também. Nesse aqui a gente pode passar a pasta de dente também, tá? Nessa, peraí, nesse aqui, ó. Tá bom? Mas, eu vou ensinar pra vocês, primeiramente, a gente vamos tirar tudo isso aqui, primeiramente, tá? Bom, ó, tirei aqui, gente, né? Aí, o que vocês vão fazer aqui no nosso fogão? É, vão limpar primeiro, desengordurar, que eu tô passando, eu tô usando um paninho com detergente pra passar no nosso fogão. Pra tirar as gorduras, sujeirinha grossa. É, gente, não sei vocês, mas o que eu mais apeteço, gente, é fogão sujo, fazendo assim, arear, louça na pia, pra você nem descansar direito. É uma pessoa que eu gosto de limpar mesmo. Se eu puder, limpo todos os dias o fogão. E, gente, também vou dar uma dica, gente, pra vocês, é, pra vocês limpar o vidro também, essa parte do vidro aqui, ó, do fogão, tá? Pra dar brilho também, pra dar dica. Ó, vocês podem ver que tá bem sujo, vamos continuando, desengordurando. A gente vai pegar a pasta e aplicar aqui na sua esponjinha de louça, lado amarelo, não aplique esse lado aqui no fogão, tá? Agora é só ir aplicando assim, ó, no fogão, tá vendo? Vamos aplicando, espalhando bem, ó, ponha mais. Pronto. Aqui também, aqui do lado. E também, aqui é aquele inox, gente. Volando pro caminho. Pro caminho, pro hospital, né, gente? Pro caminho. Gente, enquanto eu passo aqui, se você não for inscrito, se puder se inscrever no canal, agradeço, juro que seus amigos, tá? Deixa like aí se gostaram do vídeo, se foi útil pra você a dica. Gente, agora, nós vamos deixar a nossa pasta de dente aqui agindo, tá? Ó, agindo aqui, por uns 5 minutinhos, ok? Daqui uns 5 minutinhos eu volto pra gente remover isso. Ah, e eu vou fazer o mesmo com... Ui, com esse daqui, gente. Tá? Perdão que virou a câmera. Ó, vou fazer o mesmo com esse, ok? Então, até já, gente. Gente, eu voltei, ó, vocês podem ver, não sei se vocês estão conseguindo uma ideia, que a pasta tem que ficar seca, assim, ó. Ó, tem alguns lugares que tá indo, mas não tem problema, tá? Quando ela secar assim, você vê que o seu pano úmido e vamos limpar. Ah, gente, e essa dica, você pode tá passando dentro da cuba da sua... da sua pia, na cuba, ou a sua... né, sua pia de... se for por fora também de coisa, não só dentro, como por fora, se for de novo, você também pode passar, tá, gente? Agora é só a gente ir limpando, tirando, tá bom? Que ele tira tudo essa... ele dá um brilho. Depois tem a diquinha do vídeo, não esqueça, tá? Bom, deixa eu só terminar aqui, de tirar, e já mostro pra vocês, porque senão vai ficar muito longo pra vocês, tá? Então, gente, olha, agora eu vou passar um pano seco e secar, foi só isso. Passei o pano úmido pra remover a pasta, bem removido, e só, e passar um outro pano seco. Tá aí, agora a próxima dica que é do nosso vídeo aqui, ó, o que é? Tcharam! Vinagre de álcool. Você vai usar o vinagre de álcool. Olha o que você vai fazer. Você vai passar no seu vidro. Tá, aqui e por fora. E vai fazer a mesma coisa, gente. Pegar um paninho seco, assim. Deixa eu dobrar meu paninho. Olha, você vai pegar o paninho seco e vai secar o vidro. Até remover tudinho. Deixa eu virar o lado do pano, só o lado ele tá mais seco. Essa dica, gente, é maravilhosa. Deixa o fogão limpo. Você pode limpar o fogão combinado também, tá? E eu amo trazer dica pra vocês, gente. Aí, sim, conforme for, se vocês quiserem, eu trago mais dica assim, tá bom? Trago outros móveis limpar o fogão, com outras coisas, outros tipos de limpeza. Porque, na vida, gente, ele tem um componente que ele faz deixar as coisas brilhando, né? Só que ficou um espelho. Não sei se dá pra ver aí, olha. Ficou um espelho, gente. Agora, gente, eu vou secar aqui o fogão e já vou colocar as pecinhas e já mostro pra vocês finalizados, tá? Até já. Gente, ficou assim o fogão, olha. Ficou super brilhoso, olha. Pasta de dente é demais. E vinagre também. Olha o espelho que ficou o vidro. Tá vendo? Super espelho. E, gente, comenta aí embaixo se deu certo pra você também, tá? Eu achei que reduziu bem as manchas que estavam nele, assim. Ainda ficou um pouco, umas manchas assim, mas ficou bem mais claro, tá? E tá brilhando mesmo o inox. E, gente, não passe em bombril, tá? Não sei se bombril é... Quer dizer, bombril não é bom ficar passando no fogão, tá bom? Então, não passe, por favor, senão vai tragar seu fogão. E também não passe essa pasta de dente naquele outro tipo de fogão, porque eu não sei se naquele serve, porque eu nunca testei, tá? Mas, se servir, coloque aí, tá, gente? Mesmo se não servir também, tá? Então, é isso, gente. Um beijo e até o próximo vídeo.